Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas como eu tenho bastante carga aqui de petróleo, ele está mantendo essa temperatura por bastante tempo dentro do reservatório E quando a gente passa aqui em cima, aqui dentro tem muito vapor na minha opinião, tem 140 quilos lá O bom é que se mantém por mais tempo aquele calor lá dentro Então a gente vai conseguindo gerar um pouquinho de energia, mas funciona o tempo todo aqui Isso aqui não é para gerar energia, na verdade é só para resfriar o líquido que vai dentro da refinaria Então a gente está aqui à toa, só gerando um pouquinho de energia extra lá Bom, ali está falando que nós temos que buscar carbono refinado Então eu vou fazer um pequeno forno aqui, acho que na parte de refinar E outra coisa que aconteceu também no nosso último episódio foi que a bolhas estava se machucando muito Acho que até ainda não impediu o trabalho dela de vir aqui, mas eu vou fazer ela voltar já E ela está com pouca vida, deixa eu dar uma olhada aqui na parte dos vitais Nós temos pela parte de saúde, olha só, a bolhas aqui está com 50% Então, bom, a nossa usina voltou a funcionar, nós estamos com muita água aqui agora poluída Porque o caminho inteiro está cheio E eu acho que vou retirar essa ponte por enquanto, vamos voltar na velocidade normal Vou tirar essa ponte porque nós temos toda essa água aqui para trabalhar Que é da própria refinaria O caminho aqui de água poluída Que é super gelada Já sumiu desse cano E eu não sei se o geyser de lama fria vai soltar mais água poluída Parece que sim É, vamos ver se ele vai soltar mais água poluída e gelada Porque aí a gente continua tratando daquela área lá, né Eu só quero ver se isso aqui funciona, vamos ver Aí, beleza Então essa água super gelada já vai direto Para o nosso primeiro encanamento, que é o mais importante, né O da usina O resto vai descer para a nossa base Esse nível todo da base aqui, eu queria descer até essa parte Para ficar mais organizadinho, né Porque virou uma bagunça depois que a gente acertou lá Então eu queria dar um jeito nisso hoje também No último episódio também nós fizemos o nosso pequeno armazenamento Não infinito, né, mas um armazenamento muito bom de itens O dispensador automático joga esses itens para cá O autocoletor busca e enche esse armazenador inteligente somente quando precisa O problema é que esse armazenador inteligente ele fica gastando energia o tempo todo, né Deixa eu dar uma olhada aqui É, ele está gastando com 60 watts de energia Eu acho que ele e o dispensador também ficam É meio esquisito isso A gente poderia colocar Talvez os dois só para ligar quando tivesse algum duplicante próximo, né Assim a gente usa energia direto só quando está próximo deles Porque agora eu não preciso desse sinal verde aqui, né Acho que se ele estiver desconectado, se ele estiver sem energia o sinal fica vermelho enquanto ele está desligado Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar pelo menos um bloco aqui Nós vamos retirar essas escadas Vou trazer para cá Vou inverter o sinal para fazer ele ficar um pouco mais compacto Nós ainda vamos utilizar os autocoletores Vou ter que colocar um autocoletor nessa área aqui Então eu vou abrir por aqui, peraí Vamos pegar apenas as estruturas Vou desconstruir isso aqui Vou fazer mais armazenadores Aqui a gente está armazenando somente terra, né E todo o resto da terra está aqui, ó Muitos pacotinhos de 24 toneladas de terra ali no mesmo local Então eu vou apenas virar o dispensador automático para a esquerda Fazer ele cair nesse bloco Assim fica uma área bem menor, né Para a gente poder tratar desses itens Pode ter um sistema mais compacto que esse aqui Mas pelo menos é o que a gente tem no momento Vamos fazer um pouco de carvão refinado Que é o que a gente precisa para fazer o aço, né Mais uma receita aqui Legal, olha lá O vapor agora já ficou a menos de 125 Então ele não vai mais esquentar E quando começar a refinar aço de novo Tem 6 receitas para fazer, né Mas dá para fazer até 15, ó Quase até 15, né Vamos colocar aqui 15 receitas por causa do cal, né E a gente vai fazendo um aço aí para a nossa base Bom, dos níveis das salinhas aqui Está quase tudo certo Só a nossa sala das cutias que está Meio fora do normal, né Eu acho que eu vou subir isso aqui Para a gente Modificar o tamanho das salas e ficar No tamanho correto Essa sala aqui também não vai ser muito mais utilizada, né Eu estou apenas reformando para ficar tudo no mesmo nível Na questão de energia Vamos dar uma olhadinha se eu havia consertado as coisas Porque, por exemplo Tem alguns encanamentos que eu quero mudar A temperatura da base está boa Está até ficando muito frio aqui o ar dentro da base, né Só que eu quero proteger essa área Onde os duplicantes estão dormindo Porque, apesar daqui ser um quarto Ah, não Olha só, não está sendo um quarto por causa da portinha, né Legal Vou colocar mais uma escotilha aqui Vamos ligar o cabo de energia lá na frente Tudo prioridade 5 ainda Acho que eles vão fazer o trabalho depois Eu tenho que dar uma olhada para ver se está faltando Ou pelo menos limitar quais duplicantes estão vindo aqui trabalhar Eles devem estar fazendo um negócio de energia E eu deveria colocar mais geradores a petróleo Em vez de gerador a gás natural, né Mas o pessoal até que está trabalhando bem aqui No último episódio nós descobrimos também Essa fumarola de dióxido de carbono O problema é que ela solta o gás a 500 graus Isso aqui deve ser bom para criar os bolhas de óleo O bichinho de óleo, né Só que Para a gente ali não vai servir para nada agora Então eu não vou nem mexer Só que tem um outro geyser que a gente descobriu no final do último episódio também Aqui do lado E eu não sei do que ele é ainda Então vamos fazer uma escavação lá Vou deixar a prioridade baixa Não precisa ser agora, né Assim que descobrir alguma coisa lá A gente dá uma olhada Tem bastante cloro aqui em cima também E eu acho que eu vou escavar tudo no mesmo nível Hum, talvez um pouco antes dessa água aqui Que eu não quero que ela vaze O pessoal está fazendo agora já Que eu não quero que ela vaze ali para dentro da nossa salinha, né Bom, então muito bem Eles vão escavando aí Legal, está todo mundo vindo fazer isso aí agora A gente vai descobrir qual geyser que é aquele ali Tem bastante fóssil por aqui Então pelo menos a produção nossa de aço não vai ser atrapalhada, né Eu não preciso me preocupar tanto em fazer casquinha de ovo e tudo mais Olha só, tem bastante obsidiana aqui Muito bem A nossa fabriquinha de petróleo, eu acho que ela está estabilizada Apesar de ela ficar muito quente O petróleo que está saindo, ele está saindo em uma temperatura Meio que exata ali, né Como tudo é de aço Eu talvez esquente demais depois Mas eu duvido muito que vai esquentar muito mais do que o aço aguenta no momento Então a gente só vai guardando o nosso petróleozinho aqui E depois refinando ele para esses dois reservatórios Eu queria que mais duplicantes trabalhassem nessas máquinas aqui Eu acho que eu vou ter que fazer mais refinarias Para a gente continuar produzindo o bastante, né Se bem que o que tem aqui de extra Vai alimentando os nossos refinarias, né E o gerador petróleo aqui bem depois E o pessoal devia Deixar a prioridade de quatro aqui Senão eles vão ficar atualizando isso aqui o tempo todo Olha lá, muito bem, fazendo mais petróleozinho É isso aí, a gente vai enchendo o nosso tanque Legal Bom, então Nós modificamos aqui um pouquinho a sala das cutias Vou passar para cá Vou começar a retirar esses bloquinhos Isso aqui é só para ajustar o nível da sala Para ela ficar no mesmo nível das outras salinhas Eu quero tentar tirar o máximo das plantas Mas sem tirar o pinheiro, né Para não atrapalhar Vamos tirar isso aqui também Cutila E tem muita cutia espalhada pelo mapa, né Vocês viram aí Olha lá, tem uma pequenininha aqui Vamos tentar capturar elas E eu vou deixar dentro da salinha Assim não atrapalha ninguém É... Nossa, tem até dreco aqui Já separado Deixa eu dar uma olhada para cá Aí, já fizeram a nossa salinha ali Aqui outra cutia separada É... Nossa, nós temos que fazer uma salinha para bolhas, né Gente, eu sei Vamos só terminar isso aqui Olha lá, uma cutia presa no meio do bloco Parabéns Vou ter que colocar uma prioridade nove Nesse bloquinho embaixo Só para ela não escapar E... Ah, aqui achei Tem muita cutia Caramba Estavam certos aí mesmo Nós estamos bagunçando a base inteira, né Ok, tem duas aqui Como é que está a nossa periculosidade aqui Eu acho É o geyser entrou em dormência Então Apesar de ter essa quantidade de água poluída aqui Eu acho que não vai ter nenhum problema por enquanto, né Legal Eu vi que nós temos Um geyser de água poluída infectada aqui, né Não, esse aqui é o que É, esse aqui ele solta a 30 graus, né Eu poderia usar ele para fazer fibras Ou então para fazer a pimenta coquinha Mesmo tendo infecção alimentar Eu acho que dá para alimentar a pimenta E quando a gente fizer a comida, né Que é Feita aqui na estação gourmet Ela já vai ser Vai ser eliminado os germes aí Durante o cozimento, né Por que Essa flor de seda está sem colheita? Será que eu cliquei errado aqui? Que estranho Ué, no meio da plantação está sem colheita Ah, só esses daqui estão colhendo Olha lá Que nada a ver Vamos desativar essas colheitas aqui Para os dracons, né Porque eles têm que comer E eu quero dar uma olhada também Em quantos bichinhos tem aqui Deixa eu ver Tem 11 criaturas? Caramba Acho que a gente podia eliminar alguns aqui É que eu não tenho onde colocar eles, né Vamos pegar... É, vamos deixar no nosso ponto aqui Olha lá Já criaram agora Vou colocar aqui Ah, para colocar a cutia Os dracos também Acho que o draco e o dracinho, né Eu não vou colocar o draco plástico não Porque a gente tem que Deixar eles criando lá embaixo Aí, ó Agora eles vão trazendo todos os bichinhos para cá E aqui eles vivem em harmonia E sem fazer nada, né Muito bem Tirando ali o teto a mais Tira esses blocos Ah, agora Como que a gente vai fazer o nosso hospital, né Eu queria baixar todo esse nível E eu não tenho uma área Pronta Para o hospital Eu queria fazer algo aqui, ó Hum É, não tem muito local Para a gente fazer, né Eu acho que eu vou criar uma salinha Separada da base Vai ficar um pouco longe Mas vai servir como Nosso hospitalzinho Se eu não me engano Eu posso fazer um hospital Sem ser com a privada ou não É, eu acho que tem que ser a privada mesmo Não pode ser É, o banheirinho, né Normal Olha o duplicante ficando preso aqui É o Rath, né Tinha que ser Então vamos lá Eu vou fazer É, eu vou utilizar a privada mesmo Eu acho que funciona a outra O vaso sanitário também, né Mas vamos lá Vamos escavar isso aqui rapidão Vou colocar uma portinha aqui O legal é que vai ficar tudo no mesmo nível da base, né Eu só tenho que Dar um acerto depois Porque Tá meio fora Aí Legal Vamos aqui nos canos Fazer uma privadinha E vai ter espaço pra um duplicante só Acho que eu não Eu não vou Acabar Machucando mais duplicantes ainda, né Vamos ver que nós temos a mesa É Acho que eu vou colocar a mesa aqui Vou colocar uma Mesinha de jantar Ah, peraí Aqui Móveis Mesa de jantar aqui E o que falta mais É Ó, o legal é que fica dentro da reserva ali, né Mesas de jantar e equipamento médico Ai, será que eu não Bom, eu tenho a marca de triagem Eu acho que já serve, né Vamos tentar fechar a salinha aqui Pra eu ver o que acontece Por enquanto É, ó O máximo de tamanho de sala é 128, né Então a gente vai ter que subir um pouco ali pra Fechar a salinha Vamos ver Mas é melhor que você fique do outro lado, né Aí, boa Só faltou esse bloquinho no canto aqui agora Que eu acho que eu não vou conseguir construir aqui, né Tem que achar alguma outra forma de descer pra cá, né Que ali também já tá Mais perigoso Ok, então Nós vamos ter a nossa plantação de caniço aqui Vai ficar tudo certinho O pessoal já tá fechando a salinha Aí, último bloco aqui Consegue alcançar? Não, né Como sempre Vou ter que escavar aqui por cima, então Legal É, aqui fora Eu quero fazer uma Uma proteção térmica, então Vou buscar a nossa rocha ígnea Colocar uns dois blocos de distância aqui E o pessoal fica toda hora com fome Mas é porque eles não almoçaram ainda, né Vamos ver Aqui é o mesmo nível Acho que eu vou buscar dois blocos de distância É, aqui pode ser a parede final da nossa sala Da nossa base, né Escadinha pode ficar aqui no meio, na verdade Ele ia construir e já voltou Bom, eu vou subir essa escada até aqui em cima E nós vamos tratando de tudo isso, né Vou precisar de uma escada aqui no canto também E aí, fechando essa área inteira Aí eu vou começar a tratar a parte do oxigênio Vou trazer um oxigênio mais friozinho ali Começar a alimentar ele por esse lado Nós já temos o nosso cano, né Só faltou eu trazer ele pra cá Se eu trouxer ele aqui no meio Posso até trazer do lado de fora da sala, né Mas coloca ele por aqui Vamos colocar outro vaso de parede aqui Pra deixar bem bonitão Deixa eu ver Olha, vira pra cá E aí, tudo certo Bom, tem algumas pessoas com alto estresse É o trator, né Tadinho Tá sempre trabalhando bem aí na base Vamos ver a nossa decoração É, por aqui tá uma parte bonita, né Pelo menos onde eles ficam mais na base Tá mais bonito A cozinha aqui poderia melhorar É porque tem muita terra, ó A gente vai ter que jogar aqui no nosso sistema Então eu tô sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né gente Ó, a turbina voltou a funcionar Acho que alguém fez algum aço, né Então vamos retirar esse autoconetor E eu vou ter que inverter tudo aqui, né Muito bem Aqui vai ser o nosso armazenamento de itens Eu queria fazer algo mais automático, talvez Eu acho que eu vou colocar o sensor de duplicantes mesmo Pra funcionar somente quando eles estiverem aqui, né Porque aí se precisar encher o armazenador Alguma coisa assim A gente faz tudo funcionar Então tá legalzinho que eu já fiz o carbono refinado Posso fazer cerâmica também Mas no momento a gente não tá precisando, né Ok, vamos dar uma olhada na nossa escavação Porque aqui vai ser importante a gente terminar Olha lá, será que virou hospital? Aí, ó, muito bem Então eu não precisava colocar mais coisas, né Eu acho que eu vou trazer a nossa... Colocar uma pia aqui Pro duplicante poder limpar as mãos, né Quando ele estiver doente E aí ela já solta água direto ali por cima Eu acho que dá certinho o nosso esquema Ué? Por que a água não tá vindo pra cá, será? Ou tá vindo bem devagar, né Eu tô vendo que tá puxando água daqui agora Será que é porque não tem água no resto da base? Eu tenho um monte de água poluída Que não foi tratada ainda, né Porque ainda tá menos frio Eu acho que vou deixar isso aqui aberto com 5... 5, acho que 2,5 kg de água Assim nem fica jogando um pouquinho de água poluída Aqui pra gente ficar tratando Porque senão... É... Eu vou acabar ficando sem água Nossa, a nossa piscininha aqui, ó Já ficou... Morna já, né Em torno de 20 graus Do tanto que a gente já... Jogou ali Aqui eu não sei porque eu esvaziei... É... Água Mas tudo bem Depois a gente trata disso É... Muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo, né É sempre assim aqui no nosso... Nossa pequena colônia Vamos... Aumentar isso aqui primeiro Pra escavar E fechar nossa salinha E agora que a bolhas pode vir aqui dormir Ou pode se recuperar, na verdade, né Eu vou construir uma pia apenas pra lavar as mãos Na hora que sair daqui Então... Vamos lá Ainda tenho bastante alumínio A entrada de água Eu vou colocar alguma divisão de canos pra trazer aqui E esse encanamento que tá puxando aqui com essa bomba Depois talvez eu vou retirar, né Até porque vai acabar ficando sem água mesmo Mas por enquanto eu posso trazer essa água por aqui E subir por aqui Eu sei que é um local bem esquisito pra colocar um hospitalzinho ali, né Mas como a gente não vai precisar por muito tempo É só pra tratar da bolhas no momento Ele vai ficando por ali Ah... E essa água poluída pode ser filtrada aqui Aí Então já temos o nosso caminho Temos o local também pra Pra bolhas descansar aqui Vamos colocar algumas escadas pra construir esse teto E aí eu retiro todos esses itens daqui também Legal, tá funcionando bonitinho Um hospitalzinho bem... Bem humilde, né Dá pra colocar outra cama ali, eu acho Se alguém se machucar mais Eu vou dar uma olhada nela pra ver se ela tá bem Tá em 59 já Os duplicantes também vão se recuperando Enquanto eles dormem Então não tem muito risco de eles acabarem ficando sem muita vida Enquanto você tá mexendo na base Mas é sempre bom dar uma olhada antes pra ver se você não vai acabar perdendo eles, né Vamos deixar a prioridade de 8 aqui Tem que escavar isso aqui também E eu vou baixando todo o nível da base nesse nível aqui, ó Eu quero que fique mais organizadinha, né Deixa a prioridade de 5 Olha aí que legal O pessoal tá tudo trabalhando aqui mesmo, hein Vamos dar uma olhada nas cutias pra ver como é que tá indo É... parece que a nossa caloria tá diminuindo, né Porque eu não sei se tem... tem muito mais pessoas agora Só que eu não sei se eles vão... Tá trabalhando na plantação ou algo assim Ah, eu tô vendo que tem carregador de transporte aqui trazendo terra É, isso aqui a gente vai ter que inverter, né Ou eu posso apenas desconstruir Então vamos apenas desconstruir porque eu não tô usando aqui Vai cair mais um monte de terra pra lá e pra cá, cês sabem Depois a gente retira esses itens daí Muito bem, temos itens... olha lá bolhas que bonitinha Tá super feliz aqui, né É por causa do carpete A gente poderia colocar carpete em mais locais da base pra deixar eles mais felizes Então vamos lá Escolhendo o modelo Temos areia, eu já tenho 714 troiladas Esse mapa tem muita areia, então não compensa buscar nada, né Braços de lama é muito fraco Narcoléptico não Roncador não Pássaro da manhã Pacifista E não tem muita força Bom, eu tô tentando buscar os corujas da noite, né Então eu não vou colocar nenhum outro duplicante por enquanto Vou rejeitar Areia Bom, se for pra trazer alguma coisa Que traga areia ali, né Agora só temos alguns cascos aqui pra poder usar O nosso esmagador de rochas, olha só Tem uma unidade só Acho que era o casquinho do filhote, né Ih, olha lá Beleza Demonstraram ciclo aqui, ó Um Mokura comeu areia e o outro soltou o carvão Ah lá, soltou o carvão também Muito bom Pelo menos a gente sabe o que acontece, né Então tá tudo ok Aqui já refizemos a nossa sarinha Ó, parece que já tem dreco aqui dentro também Então eles já curtiram sua nova casinha E eu tenho que buscar os outros também Que estão separados pela base, né Esse aqui Acho que não tem mais nenhum fora É, tem alguns Mokuras Alguns outros bichinhos separados por aí Eu vou deixar eles todos lá Sem mexer muito Porque eu não tenho o que fazer por lá, né Nossa, o pessoal tá concentrado nessa área mesmo, hein Agora eles vão trazer o oxigênio pra cá Deixa eu ver como é que tá o oxigênio aqui É, não tá muito bem não A gente vai ter que colocar um bloquinho permeável ao ar aqui em cima Vou colocar uma plantinha de folha feliz Pra deixar bem bonito E todo o encanamento vai trazer um oxigênio aqui, ó Que tá a 11 graus Então ele vai ajudar a esfriar essa área também Eu posso fazer um esfriamento melhor Utilizando o encanamento com água poluída já, direto, né Assim fica mais legal pra gente Então quase terminando o encanamento aqui Aí eu vou poder colocar bolhas pra descansar Se bem que ela já poderia descansar agora, né Deixa eu ver Olha lá Vai lá, bolhas Tadinha É, ó Tá tentando trabalhar aqui Mas você tá muito machucado Vai lá Isso aí Passa na reserva natural também Já fica feliz Aí, que legal Agora ela pode se recuperar aqui Como ela tá dentro de um hospital em Namaka, né É... Cadê a nossa saúde? Olha lá Vou aumentar 50 por ciclo Ao invés de 25 Que é o normal quando ela dorme, né Mas dessa forma pelo menos a gente consegue Fazer ela se recuperar mais rápido Então terminando a escadinha aqui Pra poder terminar o teto E eu vou tirar os itens E fechar a salinha É, ficou bem... Sei lá Ficou meio aconchegante esse hospitalzinho aqui Vamos definir pra... Entrar tem que lavar as mãos É... Acho que eu vou deixar em ambos, né Entrar e sair Assim eles davam a mão certinho Como é que tá a situação aqui Falta só esse encanamento Isso mesmo Prioridade 9 neles Pra gente poder trazer O oxigênio pra cá Colocar a prioridade 9 ali em cima Aqui 7 Pronto, gente Agora sim Acho que nós temos oxigênio pra cá Olha lá, que legal As bolhas vão se dividindo aqui em 50%, né Uma pra cada esquina E agora tem um oxigênio Além de ter um oxigênio limpo ali E tá vindo um pouquinho frio também Então vai demorar um pouco Pra resfriar aquela área, né Mas pelo menos A gente vai manter fria a base Agora eu preciso terminar Toda a proteção Sei que eu tinha colocado Prioridade 7 Mas vamos lá de novo Fechando tudo aqui Esse bolha príncipe Ele vai acabar ficando Num local errado Então eu já vou Acabar com ele já Muito bem Aí Já virou uma carninha pra gente Vou fechar toda essa área E eu tenho que mudar também A produção de Oxigênio, né Deixa eu ver aqui Aqui deve estar muito quente Ou não Ah não, a gente tá esfriando ali Não, nem estamos esfriando direito Na temperatura Até que tá legal essa parte aqui Mas pelo menos eu vou isolando A nossa base agora Então, muito bem Bolhas vai se recuperando agora Vamos retirar as escadas Deixar essa sala mais bonita pra ela Coitada Senão ela vai ficar estressada também lá, né Ah, e agora Vamos refazer Todo o nosso sistema aqui Eu tô notando que eles estão Ficando muito pra cá Acho que eu deveria deixar alguém Só pra operar as máquinas aqui Deixar só uma ou duas pessoas Aqui ninguém foi ainda Pra escavar, né É, vamos dar uma olhada Então nas nossas habilidades Vamos ver o que a gente pode Subir de habilidades Aqui dos duplicantes E nós temos aqui a Carol Que eu nem acabei mexendo Ela pode ser a nossa Operadora de máquinas, né Já que ela gosta Desse tipo de De coisa aqui Então vamos lá Chapeuzinho de manuzinho melhorado Legal O Luan vai ser o nosso carregador Com exotragem Olha aí que legal Ah, olha só Ele tinha preparo de medicamentos Caramba, ele pode ser o nosso médico também, né Mas vamos lá Treinamento de exotragem Então eu vou deixar O Luan e a Carol Indo pra fora da base A Carol ainda não tem treinamento Hum... Acho melhor não Bom, os outros duplicantes Eu tenho que subir o nível De carregamento melhorado Pra chegar até o treinamento Em exotragem Então não vai ter como Escapar muito disso, né Ah, o Galadriel aqui Tá com os pontos Acho que eu vou aumentar O superior dele Muito bem O Maia já tá no tanto certo Todos esses duplicantes Que são os mais velhinhos Aí da base Eu acho que eles já estão Num nível bem alto, né Então nem vou colocar eles pra lá Melhor deixar eles de boa aqui Por exemplo, a Mima Nem vai sair mais da base Então nem vou tirar mais Colocar ela pra sair por aqui É, já nem tá Beleza Agora eu vou deixar O Luan e a Carol Indo lá pra fora O Luan pode agora, né Porque ele tem o treinamento Exotragem Então são só alguns Que estão saindo aqui, né Vou tirar esse acesso padrão aqui Porque eu vou colocar O acesso individual Pra cada um deles O Luan desistiu de ir agora Caramba Tem que deixar pelo menos Dois aqui, né Um pra tratar das coisas Vamos ver então Aqui Prioridade do Luan Acho que a gente vai deixar Em Operar, né E suprir também A Carol também tá em Operar E suprir E eu vou deixar os dois Lá mesmo Que eles fiquem Muito tempo lá fora É, ó Vou deixar eles dois Indo pra lá Bom, a Mima Não pode ir Boris também não Porque tá machucada Aí o Átila e a Maya Acho que eu vou deixar Eles aqui pra dentro Ariel também Vou deixar pra dentro Porque, vocês viram, né Anda dois por hora Não tem como não Como é que tá A decoração da nossa cozinha Tá bonita, né Decor máximo Aqui pra eles É Então não é Falta de decoração Aqui É, realmente A nossa comida Está descendo Demais, gente Eu acho que eu vou Ter que mudar agora A comida pra outra Coisa, né O Hangarver Acho que é bom A gente começar A abandonar ele E passar pra Flor de Seda Tem outros tipos De comida Que vão dar Uma melhor Melhor caloria Aqui pra gente Só que Por exemplo Eu teria que fazer Muito ovinho Pra começar A fazer o melete Ou então começar A criar os peixes Aqui, né Pra fazer peixes É muito simples Só que precisaria De muita água Agora Bom Eu acho que eu vou mudar Pra Flor de Seda No momento Porque a gente tem água Ainda pra alimentar, né É, agora tá funcionando bem Eu vou buscar mais Algum geyser De água poluída Que a gente tem aqui em cima Porque eu tenho um aqui Eu lembro que tinha outro É esse aqui, ó Ele tá É aquele que é com germes, né Eu poderia Poderia deixar isso aqui Só pro resfriamento E pra base É, aqui já tá Meio que funcionando Certo, né O resto da água Fica tudo aqui Então tá legalzinho Por enquanto É, água Água nós temos Então Tá, ok Aqui eu vou apenas Tentar agora fazer Alguma comida melhor Vamos abandonar O hangarvore um pouco Vou deixar talvez Essa última plantação aqui Só de hangarvore Vamos trocar Dois terços da plantação Pra Flor de Seda Assim a gente vai criar Um pouco mais De calorias, né Porque eu já vi Que baixou 20 mil calorias aqui Então acho que Eu vou começar Agora mesmo Eu não sei nem Se eu tenho Algo Ah, naiana Tá parada aqui Ah, porque eles Tão sem fazer nada, né Bom, vamos dar algum trabalho Pra eles então, galera Vamos lá Buscando aqui Do nono bloquinho Vou retirar todos esses 3, 6, 9 É isso mesmo Vamos tirar as plantinhas Acho que posso até Desconstruir só, né Vou ter que desfazer tudo Tiro isso aqui também Vamos tirar todo O caminho De Por que eles estão Trazendo fosforito aqui? Ah não Trazendo terra pra cá, né Onde que eu tô Montando essa terra? Ah, acho que aqui Entendi Legal Estão tirando os bloquinhos Que a gente tava entregando terra Acho que eu vou passar Essa entrega de terra Pra outro local Talvez aqui, ó Na frente Que a gente vai colocar Uma estação de agricultura ali Então vamos fazer Primeiramente O encanamento De água limpa Que eu vou ter que Pular algumas vezes ali Ah, ele vai vir por aqui Passando nas duas plantações Ele vai pular pra cá Legal Agora é só Porta hidropônica Aqui eu tenho bastante É, eu tenho bastante Alumínio, né Ainda Que é bem curioso Porque A gente tá desde o começo Usando alumínio aqui Nessa Nessa base E não acabou A terra Eu acho que eu vou alimentar ela Do lado Direito Aqui, né E eu acho que eu acabei tirando o item Sem querer Vamos aproveitar que eu tenho acesso A esse Encanamento de trilhos Ah, vou ter que alimentar Por baixo eles Eu acho É, vamos lá Vou pegar aqui Esse carregador de transporte Colocar dentro dessa linha Dos Da criação dos drequinhos Porque Não tem nada De diferente Pra fazer agora Aqui eu vou usar Uma ponte A gente passa Pra cá Pra trazer a terra E eu tenho que passar Com alguma ponte Pro outro lado Acho que eu posso usar Ali É Eu acho que eu vou alimentar Por baixo Peraí Hum, tem como cancelar aqui Vamos cancelar esse encanamento Aqui Esse trilho, né É, bom Ali em cima tem que ficar Então eu vou ter que pular Com alguma ponte Legal Eu vou passar o Trilho de transportador Aqui por baixo A gente pula Aqui com uma ponte E vem desde a parte de baixo Aqui trazendo A A terra, né Pra cada um desses Dessas áreas com hangar Bom Temos toda a nossa Horta hidropônica Eu acabei fazendo O negócio antes de fazer O encanamento, né Minha pressa aqui foi muita Eu acho que eu não consigo Alcançar esses canos Aqui por baixo Mas vamos ver Fazer o encanamento Aqui bonitinho Pelo menos a temperatura Da plantação Tá se mantendo, né Então é muito bom A gente já conseguir Abrir mais uma aqui Deixa eu ver Se tiver realmente Faltando É Acesso Eu vou ter que tirar Cada uma das plantações Aqui Pelo menos três delas, né Vou até desfazer já Porque eu sei Que eu vou ter que fazer isso Uma de cada um Nossa, dura pra saber Aqui, né Aí Legal Então a gente vai construir Todo o encanamento Tô mudando toda a plantação De uma vez também, né Muita coisa pra se fazer É, o nosso estresse Nosso baixou bastante Foi pra 17 agora Porque Nós conseguimos Manter o pessoal aqui fora Deixa eu dar uma olhada Em como é que tá A operação das máquinas, né Ainda tem 1055 de petróleo Então a energia Não vai faltar por enquanto Eu também não tô refinando Muita Muito metal, né Por isso que tá Eu não tô gastando Tanta energia no momento É Um dos benefícios nossos aqui Foi não precisar De uma fonte de frio, né Eu já tenho O geyser de lama fria Então eu não preciso Esfriar algum tipo de líquido Pra usar na base Então isso é uma Grande economia de energia Tem mais Aço ainda pra gente fazer Mas eu acho que Tá bom de fazer aço Eu não vou fazer aço A mais agora Porque eu já tô com 4 toneladas A gente ainda tem que Dar uma estabilizada Na base, né Então sempre No final do episódio A gente quase consegue Estabilizar E aí do nada Acontece alguma coisa Diferente, né Já bagunça tudo Então vamos agora Trazer água pra cá Assim que eles construírem Os caninhos Aí eu vou poder Acertar tudo isso Bom, o encanamento De terra já está ficando Não é nem encanamento De terra, né Sei lá Os trilhos de terra Já estão funcionando bem Eu vou tirar essa ponte Aqui pra colocar ela Pra cá Aqui é pra entregar Os ovinhos É isso aí Vamos colocar aqui E eu poderia colocar Nesse canto também Pra entregar Algum item Mas eu vou deixar assim mesmo Opa Aqui eu conectei sem querer Vamos ver se a gente consegue Desfazer rapidão Porque eu tenho que Dar direita pra cá Aí, agora sim Isso aqui é só pra buscar Os ovinhos, né Aí a gente vai Trazer a terra Aqui por baixo Vamos tirar Todo esse encanamento E, olha lá Pelo menos a entrega De terra aqui Tá suprida já Falta a energia Muito bem E aqui nós vamos colocar Sola cultivável E terra Beleza Ela já coloca ali dentro Já, caramba Muito bem Já vem com a energia Olha lá Já vai fazendo a entrega já Metadinha pra cada um, né Pelo menos a gente Tá conseguindo cuidar Dos bichinhos aqui Eu acho que o nível De bichinhos Deixa eu ver quanto que tá aqui Sai da frente do sensor Aí Tá abaixo de 8 Bom, tá com 8 na verdade, né Então tá todo mundo feliz Tá só apertado Porque deve ter algum ovo aqui É, tem ovo sim Eu acho que eu vou colocar Um entregador de material Aqui, ó Pra tirar esses ovos daí Senão eles vão ficar Tristes, né Porque tem ovinho a mais Pelo menos assim A gente consegue Alcançar toda a área Olha lá Tem o autoconetor ajudando Muito bom Precisamos de energia Muito bem Eu consigo alcançar tudo ali É isso aí Olha aí que legal Ah, beleza Já fizeram o encanamento da água Já temos água ali Para as plantações Parece que todo o encanamento De itens Também já foi construído Então agora Eu copio as configurações Para cá A gente vai buscando ovinho Olha aí, agora sim Os bichinhos não vão mais Ficar apertados aqui, né Legal, galera Vamos só trocar aqui A nossa plantação agora Para a flor de seda E esse carregador de transporte Eu posso desmontar ele Porque a gente vai colocar Uma estação de agricultura agora Para cuidar mais rápido Das flores de seda, né Quem sabe a gente não faz Bem mais comida agora Vamos colocar aqui no cantinho Muito bem Eu não tinha colocado estação De agricultura Porque o hangarvore Não usa no microfertilizante, né Mas agora sim Olha lá 31 flores Vamos copiar Para todas elas E agora temos Uma outra plantação Diminuiu mais 10 mil Aqui de comida, hein A gente vai trabalhar Só com o fruto de seda Grelhado Legal, olha aí Nova plantação Já começando Ah, faltou as luzes Ih, olha aí Vamos lá Vou colocar uma luz aqui Outra aqui Segui o mesmo Mesmo layout de cima aqui, né Muito bem Faltou energia? Ah, tá certo Aqui 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 E aqui Legal Ainda bem que o pessoal Está ocioso dentro da base, né Eles não precisam ficar explorando Lá fora Olha aí Tcharam Agora sim A pressão do ar está baixa Deixa eu ver Uh Ah, é porque a gente está dividindo O oxigênio para cá Temos uma nova área da base, né Ali parece que já estabilizou Então falta a gente trazer O oxigênio para cá Hum É, como eu já estou trazendo ele aqui Para a cozinha Eu acho que eu vou tirar Esse encanamento Assim a gente forma Somente para essa saída de gás Eu posso até deixar essa saída Só que ela vai formar com o oxigênio daqui Se bem que ali não é frio, né O oxigênio É, vamos deixar assim Vamos só retirar esses encanamentos Aí o oxigênio vem para cá Eu posso trazer nessa área aqui dos dreckos também Bom Está indo bem aqui Só faltou um pouco mais de pressão de gases aqui embaixo É, onde tem um drecko aqui? Caramba Bom, legal Já consertamos muitas coisas Acho que é bom agora a gente dar uma olhada No armazenamento de itens, né Ainda faltam os níveis aqui da nossa base Para a gente acertar Deixa eu ver o nosso petróleo 545 Hum Legal Hum Eu queria colocar algum limite de aviso, né Mas eu acho que eu vou deixar para lá Olha lá A Carol está indo lá Acho que mexer nas maquininhas Vamos ver para onde ela está indo Ela está indo fazer petróleo Que maneiro Bom, assim que o duplicante vai ficando mais atlético também Vai aumentando a operação dela Acho que ela não tem treinamento ainda, né Se ela tivesse o treinamento de exotragem Ia ser mais rápido, tadinha Mas o bom é que ela vai trabalhando aí Esse aqui é o trabalho dela agora Ele dormiu mal ainda, coitado Ah, tinha uma luz ligada onde ele estava Ué Olha só que sem vergonha Temos aqui um vagalume A grana nasceu ali dentro Ah, ele eu vou ter que atacar Eu não vou nem Tentar resgatar ele da linha Caraca Olha o tanto de gente indo matar ele Muito bem Ok, podemos colocar mais uma caminha aqui O pessoal está realmente bravo com os vagalumes, hein Devia estar atrapalhando mais gente para dormir Bom, vamos colocar É uma ótima ideia fazer isso, tá Colocar um carpete no banheiro Deixa eu ver como é que funciona O nosso decor do Do bloco de carpete é bem maior do que o de plástico, né É, vamos colocar um carpete no banheiro, por que não? Se eles ficam sem estresse em todas as áreas da base Ahn Pelo menos onde a gente pode, né Onde eles ficam paradinhos aqui Eu vou trocar para carpete Para dar uma ajuda no estresse aí Aqui na cozinha também O bloco de carpete até que ele é Ele é um bom isolante também, né Dependendo do que a gente faz É, a condutividade está em 3 Calor específico 790 É a mesma coisa que um bloco comum É Bom, não vai Conduzir a temperatura Mas pelo menos vai manter Nossa base está fria também, né Não tenho que me preocupar muito com isso Bom, aqui o oxigênio chegou Mas ainda não conseguiu esfriar aquela área, né Mas já era de se esperar já O bom é ficar na pressão correta só Ahn, legal Aqui ainda não tem oxigênio Olha lá, o pessoal trocando Um banheiro com carpete Imagina um banheiro com carpete, cara Se molha lá Bagunça tudo Ahn, olha só Oxirito Um crujo da noite Mas não pode Cozinhar Bom, eu falei que eu estava buscando Curjo E é o Breno, olha aí Ahn Ele voltou, gente Que legal Interesse dele é atenção médica Muito bem Breno está de volta Temos 12 duplicantes agora Agora acho que chega, né Porque é muita gente Vamos colocar o Breno aqui Vamos ver as habilidades dele primeiro Interesse em atenção médica E não pode cozinhar E eu acho que eu vou colocar ele para a parte de Suprir primeiro Para chegar no treinamento de exotragens E depois a gente dá uma Olhadinha no que fazer, né gente Porque por enquanto não vai dar para mexer em nada Ariel já chegou no nível máximo aqui Vou colocar o encanamento Encanamento melhorado, olha aí Chapeuzinho novo Ahn, e beleza Eu acho que eu não preciso mudar mais muita coisa Ahn, Galadriel não está saindo da base Bom, tá ok Prioridade do Breno Vai ser apenas Operar, né E suprir por enquanto Legal Olha lá ele buscando a habilidade dele Ahn, que legal Está todo mundo de volta, gente Não perdemos ninguém Perdemos sim Era Nayane e o Breno Os dois estão de volta Mas tá bom Ficou a lápide deles lá, né Vamos desfazer isso aqui Aqui os bichinhos que estiverem aqui em cima, né Como eles só estão alimentando alguns Os que morrerem extra aqui A gente vai buscando a carninha Ainda tem muita pessoa ociosa Acho que eu poderia deixar eles saírem da base mais vezes, né Ahn Lá para cima Ah, eles já estão escavando lá ou não? Não é mesmo A gente estava escavando aqui em cima, né Bom, vou colocar uma prioridade mais alta agora Para a gente descobrir qual é esse geyser Se for um geyser de água salgada Também seria interessante para a gente poder criar a alface do mar Ela tem bastante É... Calorias Só que o problema é que ela gasta barrela para fazer Então é um pouco chato nessa parte Eu estou vendo que tem Menos pessoas agora Aqui fora da base Deixa eu ver como é que está a produção de oxigênio Ahn Deu uma baixada, né É, o cano na verdade está cheio agora Eu tinha tirado esse cano aqui Pensando que estava conectado Vamos construir ele então E eu posso colocar essa saída de oxigênio Na parte mais baixa da base Para colocar aqui talvez Acho que aqui no meio da plantação vai ser o melhor Eu sei que tinha uma saída ali em cima, né Aí, agora sim Saída de gás aqui Aqui a gente está dividindo bem Vou trazer outra divisão para cá Essa divisão aqui Eu não sei porque eu estava enchendo ali de... De oxigênio, né Deve ser só para parar os germes ali Tem muito germe aqui? É, não está nem saindo no ar Está ok Nossa, tem que crescer logo essa plantação, hein gente Senão a gente vai ficar sem comida Aqui estou a prioridade 9 já Está realmente faltando comida agora Será que eu vou ter que começar a fazer barra de lama? Terra e água tem bastante, né Vamos ver Bom, vamos voltar agora então No nosso sistema de armazenamento de itens aqui, né Vamos tirar toda a automação Então, pelo menos um sisteminha que eu não inventei, né A gente descobriu no último episódio É jogar com o dispensador automático Os itens dentro de uma salinha Pequena, né Com essa porta pneumática Porque a porta pneumática deixa passar O alcance do autocoletor Só que eu não vou colocar o alcance do autocoletor No dispensador Porque senão ele fica ele mesmo jogando os itens de volta, né Aí não funciona Não faz sentido Então, colocando o autocoletor aqui Eu posso buscar os itens que estão aqui embaixo E que vão ficar aqui embaixo, né E depois colocar Se eu colocar o armazenador normal em cima da portinha Será que ele funciona? Porque se ele funcionar Não precisa nem do armazenador automático, né Legal, vamos deixar assim E aí eu posso fazer outras colunas aqui de itens, né Pra gente poder Fazer esse sistema funcionar Vamos ver Tirou os cabinhos Colocou o cabinho de energia Vamos ver Então aqui a gente vai jogar, por exemplo A terra, né O solo cultivado Coloca aqui Veja, eu vou fechando essa área aqui Os itens vão sendo jogados pra cá E se eu colocar um armazenador em cima da porta Será que o autocoletor consegue entregar pra ele? Vamos ver Nossa, ali tá sem oxigênio Eu poderia colocar algum bloco de ar aqui, né Porque aí o gás vai vazando lá Pra gente filtrar ele depois Vamos abrir mais essa área Legal Eu quero que construa Ah, não vai funcionar Local de construção inválido E o problema é que o autocoletor também não Só funciona a entrega de itens, né O item só passa pela porta pneumática Ele não deixa passar por algum bloco É por isso que a gente não pode usar outro tipo de bloco ali Bom, a porta vai ficar aqui mesmo Nós vamos colocar um bloquinho adiabático aqui E É, eu acho que ao invés de colocar Armazenador inteligente Que eu ia fazer uma automação ali A gente pode colocar um armazenador comum, eu acho Pra só colocar o item ali em cima O tanto que a gente precisar Então vai funcionar da seguinte forma, quer ver? É, ó O pessoal tá vindo aqui à toa Sabe aí Não é pra ir pra baixo, não Tá vendo? É isso que acontece Eles ficam jogando o item lá que nem bobo Bom Nesse armazenador eu vou deixar uma tonelada De terra, né E aí Se eu colocar a terra aqui Sai daí, meu Peraí Não é pra eles passarem pra lá Aí Pronto Agora sim, eles vão jogando a terra aqui Hum O problema é que eles estão levando É, aqui tem que ser só coleta Eu esqueci, desculpa Tem que ser coletor somente Então eles vão jogar os itens coletados aqui E o autocoletor vai jogar nesse armazenador Se tiver menos Então Aqui fica um armazenamento Sempre cheio de terra, né Então por exemplo Vamos buscar a terra que tá em outras áreas da base O pessoal tá bem ansioso Aqui na cozinha tem bastante terra Aqui também Todos esses itens de terra Eles vão levar É, lá pra baixo Aqui tem um monte de terra Porque tem cutia, né Cutia faz terra Olha lá que legal Ele joga ali Cai ali embaixo A gente vai Limpando a nossa base agora Finalmente, hein Demorou um pouquinho Eu posso fazer outros desses sistemas Um do lado do outro É um armazenador bem maior Do que é o normal, né Olha lá Mas pelo menos a gente vai tratando Desse problema aí Então vamos só repetir o sistema Desse lado aqui também Vamos escavando aqui Aí eu já vou colocar Um armazenador ali Um dispensador aqui também É, temos que fazer também Isso Nossa Nossa fiação Eu acho que não dá pra entrar Bom Até os itens que estiverem aqui embaixo Também eu posso retirar, né Pedindo no armazenador Vou colocar tudo aqui bonitinho Portinha aqui Vocês vão ficar presos aí dentro Olha lá Olha só Olha o perigo Eu acho que eles vão ficar presos ali, né Ah não, dá pra escapar ainda Ainda bem E aqui eu posso colocar, por exemplo O fosforito Que a gente tem bastante Ou a rocha ígnea, né Seria legal se desse pra dividir No armazenador Um espaço pra cada tipo de item Então você Colocaria a quantidade de item Pra cada tipo dele, né Aí daria pra fazer um armazenador Bem melhor do que esse Aqui como a gente tem bastante rocha ígnea Aqui no mineral bruto, ó O que eu mais tenho Deixa eu ver É, rocha ígnea e o granito Ainda fica o armazenador pronto Pra gente buscar esses itens, né Então eu posso colocar os itens mais importantes Por exemplo, o minério de cobre Ou o chumbo Que a gente tá usando bastante Que tem aqui, né Eu tenho 10 toneladas de chumbo E 5.8 de ferro Nossa, eu tenho mais ferro agora Acho que eu busquei em outros locais da base Então Eu vou colocar novamente Pra gente jogar a rocha ígnea aqui Fica um armazenamento meio Pouco grande, né Mas funciona de forma legal ali Se eu precisar buscar mais terra aqui Por exemplo, eu posso colocar 2 toneladas, talvez Nosso autocoletor já busca lá do chão E já enche Legal Bom, o pessoal tá trabalhando de noite Vamos ver a nossa rotina Eu temos Ah, o Breno tava Ele é a coruja da noite Eu não troquei ainda Ó, Breno Por que você não falou? Aí Vai dormir mais um pouco Nessa manhã, né Então, muito bem Praças da manhã Coruja da noite A bolha está na rotina de desestresse Ninguém mais tem estresse Olha aí Zeradão Então vamos na rotina comum Bolha, chega, né Tá bom já Aí Muito bom, gente Aqui Eu acho que eu vou colocar Ih Olha um dreco aqui no meio Ah, não vou nem buscar ele Vamos atacar ele Porque já Já passou da hora já, né Essa cutia aqui Como é que se saiu? Será que você estava Dentro da salinha, né Vamos capturar ela E colocar ela lá Olha lá Já tá bagunçando, ó Bom Aqui eu vou colocar Pra coletar somente É Por isso que eu queria Dividir a quantidade Eu colocaria Por exemplo Granito e rocha ígnea Assim ele só enchia O quanto que Poderia colocar No armazenador, né Vamos colocar aqui então O nosso mineral bruto Acho que a rocha ígnea A gente tem mais Rocha ígnea fica aqui Ele tá como somente Coleta Mas não é aqui não Tem que colocar Olha lá Tá vendo? Já tá buscando daqui de baixo E colocando ali, ó É isso mesmo E aqui eu vou colocar Cinco toneladas talvez Já tá quase no máximo, né Por exemplo Pra buscar essa semente De folha feliz Eu posso até buscar ela Por aqui Deixa eu ver Semente de folha feliz Olha lá Tira de lá de baixo Coloca ali E agora eu tiro daqui Ela fica ali em cima Só falta o nosso Dispensador aqui Estão trazendo com minério de ferro Vamos fazer ele com alumínio Que eu tenho bastante Ah, não Por outro lado Aí Ué, agora ali Ah, tá certo Porque eu mudei o material E aí fica A gente fica com dois armazenadores aqui E aí É só buscar toda a rocha ígnea Estão buscando a terra ainda Tá todo mundo suprindo os itens, hein Olha só Cheio de rocha ígnea na cozinha A gente tem que limpar isso aí, gente Bom, pelo menos a gente tá conseguindo Dar um jeito na base, né O que tá faltando agora Pra gente melhorar a nossa comida Nossa, tá diminuindo demais, né, gente Tô fazendo um rango em conserva Fruto de seda grelhado também tem Mas tá demorando pra crescer, eu acho Tá faltando uma plantação de pimenta coquinho Pra gente Dar uma melhoria nela Deixa eu ver se eu tô Consumindo fruto de seda normal Não, né É só o grelhado mesmo É, ainda não recuperamos a nossa comida Vamos lá então aqui Em mineral bruto Rocha ígnea Coletar somente E agora é só Esperar eles trazerem ali Então tudo que eu coletar aqui embaixo Já cai direto Ali dentro Vamos limpar a nossa cozinha Finalmente, olha aí Trazendo todos os itens que a gente ficou Construindo e desconstruindo aí no chão, né Virou uma bagunça na base Agora sim a gente pode acertar Olha um treco solto aqui Vamos buscar ele também Muito bom, então agora O oxigênio na base Talvez vai voltar depois É, porque agora a gente tá trazendo ele aqui pra baixo, né Metando uma pressão alta A gente tá dividindo aqui o oxigênio bonitinho É, até que tá funcionando bem É, agora que a gente tá com 12 duplicantes Eu poderia aumentar a produção de oxigênio também, né Pra base, na verdade E aqui não tá vindo por quê? Aqui não tá fazendo muito Faltando energia? Ah, eu tô com Nossa, eu tô usando ainda a energia do resto da base lá A gente tinha que unificar esses Essa bagunça aqui, né É por isso que tá faltando oxigênio A gente não tá ligando o maquinário de uma vez aqui Então, peraí Vamos construir essa fiação aqui de novo De cabos de chumbo Acho que eu vou poder ir ali por fora E eu vou fechar essa área aqui Pra gente isolar um pouquinho, né Vamos cancelar esse cabinho aqui Aí não acaba a energia por ali Então, muito bem O pessoal deve estar indo dormir agora Agora nós temos mais duplicantes, né Cada um tá consumindo 2kg, eu acho De... não 200g de oxigênio Então tem mais agora, né Ó, tem bastante gás natural aqui Será que já funcionou lá pra cima? É, tá funcionando Caramba, o quanto de água, gente A água poluída tá aumentando bastante Que eu acho que eu nem vou precisar alimentar mais A água poluída do resto da base É, já estamos filtrando bem aqui Nosso filtro da água tem que ficar em prioridade 9 Pra ser alimentado sempre Então, tá tudo certo por aqui Não preciso mais dessa célula eletrolítica também Porque o nosso oxigênio aqui fora já tá Numa pressão legal Né? É, eu acho que tá tudo ok Vamos desativar essa célula Se eu precisar de novo A gente ativa Aqui em cima como é que ficou Ninguém chegou lá ainda Vou ter que precisar de uma prioridade maior aqui A gente dá uma olhada no Geyser E, nossa Fizemos muita coisa hoje Uma hora de gravação já E até que tá legal Vamos fechar ali nosso bloquinho Agora é só ir acertando os detalhezinhos Vamos trazer a fiação Isso aí galera O pessoal já construindo aqui a fiação Aí, muito bem Já tá funcionando ali E eu tenho que cortar Essa alimentação aqui É porque aqui o cabo vai começar a quebrar Agora é porque tem cabo Cabo Ah lá Cabos comuns aqui Vou ter que desfazer aqui por cima Pra vazar o hidrogênio Prioridade 9 aqui Vamos ver se a gente consegue alcançar lá em cima Vai lá, bolhas Temos que desfazer aqueles cabos lá Antes que quebre tudo Isso aí Vai vazar o oxigênio ali Vai ser uma beleza O bom é que o oxigênio vai sair do sistema depois lá embaixo Ah não, aqui ele tá indo direto Vamos deixar Sinal verde estiver abaixo Só pra não trazer nenhum oxigênio Caramba, trouxe bem na hora que eu vi Rápido, será que consigo retirar dali? Ah, não vou nem impedir Já puxou o oxigênio Fazer o quê? Aí, cabinhos sendo construídos Mais um Hidrogênio ali ainda tem um pouco Ah não, o gás sai por ali, né? Ah, sai sim Então tem problema Mas Legal Fiação já construída de novo Agora não vai parar nenhuma Eu acho, né? Vamos fechar essa linha Esse cabo aqui Esse cabo aqui a gente pode retirar E o cabo deve estar ficando vermelho ainda Porque ou tem algum outro cabo Comum Ou a gente realmente está passando mais do que mil aqui, né? Mais do que dois mil, na verdade Eu tenho que ajustar mais esse finalzinho aí De circuito Vamos fechando ali também Olha aí Agora sim Acima de 600 Legal Tem bastante hidrogênio aqui também Para manter a base, né? Então pelo menos de energia A gente não está sofrendo falta aqui Nossa, tem tanto hidrogênio Que está travando aqui É, e agora, gente? Tem que gastar mais energia com a base? Deixa eu ver como é que eu posso organizar isso Eu queria passar esse transformador Para trás Ou nessa direção aqui Mas aqui eu estou levando para quatro mil Por quê? Eu não sei porque eu fiz esse transformador Tadinho Eu refiz tantas vezes esse transformador No último episódio Que vocês até brincaram lá Tanto de vez que eu desfiz ele Tadinho Eu acho que eu vou ter que desmontar ele de novo ainda Porque eu estou com dois transformadores em linha Isso aqui não funciona Bom, eu vou tirar esse grande E colocar dois pequenos Mais uma vez, né? Maduro que ajusta na nossa parte de produção de energia Não queria mexer ali Mas acho que eu vou ter que fazer isso mesmo Vamos buscar esse cabo que não está Influenciando muito na energia da base E aí eu posso desconectar aqui outro transformador Vou colocar outro transformador aqui E vou refazer todo o sistema de novo Como sempre, né? Desculpa ver o barulho Não dá para a gente fazer muita coisa, né? É, mas está ficando legal Olha o nosso armazenamento aqui, ó A gente está com 25 toneladas de rocha ígne Estamos limpando a base, gente Até que está funcionando bem Ah, galera Nós estamos ficando com escassez de comida E eu não sei como que eu vou resolver isso aqui agora Posso abrir mais alguma plantação Para a gente poder colher Mas acho que o pessoal está... É Coloquei uma prioridade maior Para eles tomarem mais conta da plantação agora Então está o Galadriel E a Mima aqui Trabalhando na plantação Acho que vai crescer um pouco mais rápido Tem que ficar alguém também aqui na nossa churrasqueira o tempo todo E eu não tenho outra fonte de comida Seria só a flor de seda mesmo Olha aí Ovos de mucurinha, muito bem Nossa, um coruja da noite aqui Com um monte de habilidades Mas eu já vou parar de trazer Bichinhos Porque não tem mais como Bom, eu posso deixar Os nossos mucuras Crescendo e comendo A gente faz uma criação de mucuras, talvez E deixo eles comendo Toda... Os itens que a gente tem na base E os que sobrarem A gente vai matando depois Para fazer o churrasco, né Só que eu não tenho uma outra área Onde criar eles Acho que vai ter que ser meio que fora da base Eu estava quase terminando a nossa... Isso, a nossa... Geração de energia Mas esse problema começou A atrapalhar agora O que está faltando aqui É apenas a pimenta coquinha Para a gente fazer o fruto recheado Então... Eu vou pensar um pouquinho Como que a gente vai fazer Eu precisaria de água Quente, né Vamos fazer o seguinte Eu acho que eu consigo fazer Uma espécie de Resistência Para aquecer a água poluída A gente vai fazer Uma plantação de pimenta coquinha Eu vou deixar ela fora da base Porque não vai ser o tempo todo Que eles vão precisar Vir colher aqui, né E a gente deixa Essa plantação crescendo sozinha Porque já tem até a água poluída Que vem de lá de cima também A gente pode usar essa água poluída Que vem quente Da estação de energia Então, vamos ver Eu vou criar uma plantação aqui E deixar tudo bonitinho Daqui a pouco eu já volto Muito bem Eu decidi criar a nossa criação De pimentas coquinha Dentro da base Em cima da cozinha Que eu acho que vai funcionar melhor E eu vou ter que Tirar alguns bichinhos Aqui da nossa base, né Porque nós estamos ficando Sem comida mesmo E... Não tem outra forma Da gente conseguir essa comida Vou tirar algumas cutinhas Alguns drecos também Que já estavam velhos Muito bem A gente vai fazer algum churrasquinho Coloquei um quebrador de ovos Para a gente começar A fazer omelete também Então eu tenho bastante Dreco plástico Vamos pegando os ovinhos deles Mucura também Vou deixar só um Tem até ovo de mucurinha Anciano Não sei como Ovo de vagaluminho solar Temos um só E ovos de pacu Eu não vou desfazer eles Porque... Um ovinho de cutia também Vamos deixar em prioridade 9 A gente vai trazer Essa gema de ovo Aqui para dentro também Para fazer mais comida É... Infelizmente, né Tem que acabar com os bichinhos aí Mas é para a gente poder Ter comida Porque senão vai faltar tudo Aqui na base daqui a pouco Vou tirar essa escotilha A entrada da nossa plantação Vai ser aqui por baixo E eu quero tentar É... Tentar trazer essa água Poluída E aquecer ela Em algum local Para alimentar As nossas pimentas, né Vai ter que sempre chegar Aqui numa temperatura quente Essa água aí Senão... Não vai dar muito certo Não Ele já está faltando oxigênio Aí Nesse nível aqui A gente pode colocar A pimenta Tenho três sementes só Nossa E se eu colocá-las aqui Elas alcançam certinho Em cima da escada Tá vendo? Então aqui é a área máxima Onde a gente vai conseguir alcançar Ainda estamos com escassez Mas tem coisas para a gente fazer ainda Estamos fazendo comida Tudo mais Estou comendo frutos de seda grelhado O que está faltando aqui é o que? Não tem nenhuma comida chique Só o churrasco mesmo Que eles estão fazendo Não pode mais comer a comida comum, né? Acho que eu já até tinha tirado É, vamos tirar a carne comum Para eles não comerem Só comer a comidinha comum Se faltar alguma coisa ainda Eu faço barra de lama Eu volto na barra de lama aqui É a nossa comida de emergência, né? Ah, deixa eu ver o nosso vital Realmente eu não deveria ter trazido Tantos duplicantes para a base, né? Porque agora vai ficar bem mais complicado Mas com A nossa horta aqui de pimentas Eu espero conseguir um pouco mais Opa, a Maia está presa aqui, né? Agora que eu vi Vamos colocar aqui Ai, está faminta também, né? Vamos lá É, alguém comeu churrasco ali no meio Sorrisão Vai lá, Maia É que eu fechei a portinha, né? Coitado Agora sim Vai lá comer alguma coisa Muito bem Temos as plantações aqui Eu vou tirar As duas Estruturas E Eu quero trazer Isso aqui está bem quente, né? A gente poderia fazer o petróleo Passar em algum cano E eu fazer uma espécie de resistência aqui De calor Para aquecer Hum, talvez não precisaria Como que a gente vai aquecer isso aí? Eu deixei a criação dos bichinhos aqui Toda isolada, né? É, muito bem Eu vou Subir com alguma escada aqui Opa, não precisa ser essa a prioridade Vou ter que abrir aqui de novo Eu vou criar como se fosse uma resistência Que vai aquecendo a temperatura da água Até ela estar na temperatura certa Vai ser uma pequena salinha do lado da plantação E vou utilizar a mesma água Que vem geladona lá De fora da base, né? É, vai ser um pouquinho de desperdício Porque eu vou estar gastando uma água Que está fria primeiro Mas como a gente não tem escolha aqui, né? Deveria aquecer, por exemplo, essa água aqui Aqui eu acho que já está ficando bem frio, hein? Olha lá Está realmente Estamos esfriando ali para os peixinhos Olha aí que monte de coisa para colher Porque ninguém colheu ainda Está ligado a colher? Está A prioridade está 9 Está também Acho que daqui a pouco Quem for trabalhar à noite Vai conseguir trazer a comida para cá Bom, então está tudo certo Deixa eu ver se está sendo entregue Ah, tem fruto de seda Que não está sendo entregue aqui Por quê? Ué? Prioridade 5 Ah, aqui está em 5 Olha só Agora sim Eu não estava entregando na cozinha, né? Eu estava entregando só na churrasqueira Entendi E aqui Aí, prioridade 7 Muito bem Agora sim Pode fazer a comidinha Já está vindo mais fruto de seda Estamos retornando devagarinho, né? Olha lá Somente com fruto de seda aqui Se alguém morrendo de fome É, porque o Otávio está fazendo a comida Daqui a pouco ele vai comer Deixa eu ver Já está menos de mil Por que ele não está indo comer agora? Tipo de comida não permitida Bom, ele tem fruto de seda grelhado, né? Vamos ver o que a gente tem aqui de consumíveis Isso aqui é para estar ativo para todo mundo Ele tem comida sim para poder comer Vamos colocar as comidas prontas aqui para todos Assim eles comem se ficar pronta, né? Legal Eu tinha colocado só algumas de prioridade Mas agora eu acho que deve estar ok Será que ele vai comer alguma coisa? Vai, aí Quase que fica sem comida, hein? Comeu churrascão ainda Caramba Sortudo Bom, o que vier mais de comida agora eu vou buscar Porque estamos numa falta mesmo Bom, eu vou criar uma área aqui Para a gente aquecer A água poluída Ela vai ficar num certo tanto Eu queria aquecer ela por Apenas por passar em volta, né? De alguma resistência E já ir direto na plantação Então eu vou fazer o encanamento aqui ao contrário Só para a gente pensar um pouquinho Em como que eu vou fazer Opa Esqueci de mudar a prioridade aqui Para a gente pensar um pouquinho em como Fazer a água poluída esquentar É ser esquentada na verdade, né? E passar para as pimentas Então aqui vai ser a nossa entrada E eu vou pensar um pouquinho aqui Daqui a pouco eu já volto Muito bem, galera Minha ideia é a seguinte Nós vamos trazer a água poluída Que vai estar muito fria de lá de baixo E ela vai entrar nesse pequeno circuito aqui Primeiramente eu tenho que trazer a água poluída Para encher essa área com o nosso aquecedor aquático Eu vou estar utilizando o aquecedor aquático Ele vai aquecer uma quantidade De massa de água aqui Que vai servir como se fosse uma resistência Para aquecer toda a água A água que vai ser tratada Para a pimenta Ela vai ser tratada E vai passar somente para a pimenta Quando estiver dentro Da temperatura correta Porque ela vai ficar circulando Nesse cano aqui E se aquecendo Então talvez eu não precise aquecer Muitas vezes a quantidade de água Que eu colocar aqui dentro Vamos esperar eles fecharem ali rapidão Aí aqui eu já posso trazer água E eu vou jogar um pouco d'água ali Para a gente poder Aquecer depois Vamos colocar um caninho comum Parece que a nossa plantação de De flor de seda Já funcionou muito bem ali Para dar uma ajuda Vamos trazer essa água poluída para cá E eu vou encher ali Até As 5 toneladas Opa Ok Eu não queria fazer isso Mas já que removeram Retiraram o meu chãozinho ali Sem querer Aqui vai ser o nosso chãozinho depois Então O sensor térmico Ele vai funcionar Se a temperatura estiver abaixo De 45 graus Aí ele vai ligar o aquecedor O aquecedor vai fritar ali Aquela área em volta Só que ele tem que ficar Submerso em líquido E essa água quentinha aqui Vai aquecer a outra água Que vai ficar circulando aqui Então vamos apenas encher Aquele local de água primeiro Ainda bem que deu para eu Desconstruir aqui E entrar por baixo Depois eu vou fechar Cada um desses blocos aqui Para não sobrar Nenhum tipo de Bolha de ar Que atua Vamos ver Falta só esse caninho Aí Falta só esse aqui também Até que melhorou um pouquinho Voltamos só com o fruto de seda grelhado Tem omelete também Mas ainda Está precário Bom Eu vou buscar mais ovos de mucurinha Qualquer coisa A gente quebra esses ovinhos Ainda tem ovinho para quebrar aqui ainda Legal Tem até ovo de drequinha Vamos deixar assim agora Porque Já tem bichinho para lá e para cá Olha lá Cresceu mais um drequinha aqui Estamos com o máximo de criaturas Legal Muito bom A cutia está no meio do Do bloco aqui Vamos capturar ela Eu limitei o número de duplicantes Para vir para cá Agora Acho que a gente pode Dar mais acesso a eles Principalmente a bolhas E eu acho que a Ariel também Pode vir ali Para dar uma ajuda Ali por cima Porque ele só pode entrar Ali em cima agora Vamos ver como é que está A situação da água poluída Parou de virar água poluída Por aqui Que beleza Justamente quando a gente está precisando Aqui já está em Hibernação Está quase chegando Daqui 4 ciclos Vai voltar a funcionar Aqui ainda está soltando A água poluída Beleza Vai dormir em 6 ciclos Ainda bem que está um funcionando Ao contrário do outro Nosso filtro da água Acho que está Desativado Tá beleza Funcionando tudo bonitinho Só faltam algumas coisinhas Para a gente acertar O que é que você está Gerando energia aí Meu Deus do céu Para Desativa Tem que ficar de olho Nos duplicantes Se você esquece de alguma coisa Olha lá O Breno paradão Bom Acho que a gente pode Quebrar alguns ovinhos Por que eles não estão Vindo aqui quebrar ovo Quebrar ovo de mocura Beleza Legal Temos água aqui Vai vir um pouco mais De água depois Já está chegando Legal E eu vou encher aqui Uma quantidade de água E eu já posso começar A fechar Eu acho essa área Porque ali em cima Eu vou deixar só Como só entrou a água ali Não vai entrar mais Nenhum tipo de gás Então a gente vai só Impedindo aqui agora Nossa o hidrogênio Realmente Travou tudo Cara Olha só Pouco E agora Vou ter que armazenar Em outros locais Acho bom a gente Fazer mais alguns Armazenadores Pelo menos a energia Com o hidrogênio Não vai faltar Vou subir mais alguns blocos Construir outro Armazenador aqui Aí um enche Depois do outro Olha aí que beleza Vou poder passar Esse cano Para cá também E a gente passa Com alguma ponte Por aqui Muito bem Tudo certo Só vai faltar Algum chãozinho Para a gente Escavar ali É Agora sim Temos bastante Hidrogênio Caramba Nem achei que ia Eu achei que ia Começar a faltar Energia Mas agora Está funcionando Tudo certo Pelo menos oxigênio Também na base Já retornou um pouco O que está faltando O que está faltando agora É o hidrogênio Dar lugar Para o resto Da produção Posso até diminuir A produção Com uma Deixa eu ver Quanto está de petróleo 1500 e pouco Está subindo bastante Eu vou diminuir Um gerador de petróleo Talvez Desativar ele Só para a gente Continuar gerando energia Através do hidrogênio Como está gerando bastante Eu quero que acabe Um pouquinho do hidrogênio Então muito bem Estamos na prioridade 9 lá em cima E agora Está ficando tudo certinho Galera Vocês viram né É igual eu falei Começa tudo bem Aí dá um problema Um problema vai gerando O outro E a gente chega Nessa bagunça aqui Deixa eu ver Como é que está a situação Será que ele está Aquecendo essa água Ah está abaixo De 45 Só que ele não está Submerso em líquido Beleza Eu vou deixar desligado Por enquanto Que eu quero Fazer funcionar depois Estamos precisando Só fechar isso aqui A hora que estiver chegando No máximo Não vai precisar ser Muitos Quilos de água poluída Poderia deixar pouco né Só até ele começar A funcionar Eu acho que aqui Já está bom Acho que ele está Submerso agora Vamos ver É Ainda está não Submerso Vamos esperar ele aparecer Que está submerso em líquido Que eu já posso Parar de jogar água Poluída aqui Que eu quero Que eu quero que fique Uma quantidade Baixa também né Para a gente poder Aquecer mais rapidamente O encanamento Então ainda não terminei O encanamento aqui Ele vai passar só aqui Por dentro Para se aquecer A gente vai trazer ele Para cá de novo Nossa está toda hora Alguém dando algum aviso De falta de comida né E Essa água Vai ser testada Aqui na temperatura Então depois eu vou fazer Até o caminho correto Essa ponte aqui Ela pode vir para cá E a entrada da água Fica aqui embaixo Legal Estou meio que fazendo As coisas de cabeça Mas acho que vai funcionar Bonitinho a nossa resistência De aquecimento Vamos esperar eles terminarem O trabalho aqui Para a gente liberar O hidrogênio né Que tem muito E eles podem trabalhar Aqui dentro de novo Enquanto não tiver Submerso em líquido Eu vou colocando Água poluída lá E essa água Está bem gelada né O aquecedor vai trazer Ela na temperatura De 45 graus Para a pimenta Vamos lá Agora eles estão Construindo aqui Legalzinho Bom Um bloquinho ali O nosso encanamento Já está pronto O hidrogênio agora Está sendo Preenchido No nosso segundo Armazenador Então tem bastante Energia e hidrogênio Para utilizar aqui Tem algum duplicante Com estresse ainda Eu vou tentar fechar Mais esse bloco Talvez ele fique Já embaixo d'água Mas temos apenas 275 quilos D'água ali né Assim que começar A funcionar o aquecedor Eu já fecho Esse circuito inteiro Não vai ter saída De líquidos aqui em cima A gente só quer Ter algum meio De transferir o calor Do aquecedor Para o cano De líquido radiador Aqui né Então olha lá Vamos fechar mais Esse bloco Será que vai ficar certinho Ah Quase que deu tempo Bom que eu vou esvaziando O hidrogênio aqui Aí agora sim Vai sobrar oxigênio Na base Está ficando baixo Já o nível de oxigênio Bom Aqui está legalzinho Vou fechar essa sala Também Vamos preparar A nossa plantação De Pimentas Nossa Até esqueci do que era Aqui né O autocoletor No meio da sala Vai servir para alimentar Todas as plantas Se eu não me engano Ele tem que ser Aqui Agora eu não lembro Se ele tem que ser É ele tem que chegar Até no máximo lá né Então eu vou ter que tirar Essa planta Essas três escadas E colocar assim ó Para a gente poder alcançar Todas as plantinhas Legal Vou tirar as escadas aqui Vou poder colocá-la aqui No meio da salinha E do lado de cá Vou colocar uma estação De Agricultura Não vai precisar também né Mas Estação de agricultura É bom para a gente poder Criar as pimentas Mais rápido E eu queria colocar O autocoletor aqui no meio E ainda vai dar Para colocar mais Por exemplo Três Pimenteras Aqui ó Três ou quatro Pimenteras nesse nível Pelo menos Olha uma cutia aqui no meio Vamos fazer mais Comidinha né Tadinha das cutias Estão sendo extinguidas Aqui né Aí pelo menos A gente vai tendo carninha Porque a situação Está difícil É o pessoal Não está ligando muito Porque eu estou precisando Aqui hein Será que está faltando Oxigênio para cá Não Sei lá Acho que é preguiça mesmo Ah aqui deve estar Com prioridade alta Deixa eu colocar Prioridade baixinha Aí Olha lá Rocha igreja fica Não tanto certo Está bem legal Esse aqui hein Posso deixar no máximo Legal Bom Vamos terminar O nosso sistema Aqui Vamos ver se agora O aquecedor Vai ficar submerso Se ele tiver Vou ter que desativar Ainda não Está faltando mais água Então né Acho que é mais do que 500 quilos Se eu não me engano E se ele estiver submerso Eu vou poder terminar O nosso circuito E fazer É Água Poder ele chegar certinho Aqui vamos ver Ainda está não submerso Estamos quase a 300 quilos Por bloco Tem que chegar nesse tanto Também E vai aquecer demais Vou acabar gastando Muita energia aqui Mas é só para aquecer Um pouco a água Depois ela vai se manter Em uma temperatura boa A gente vai conseguir manter O aquecimento Da água Que vai para a pimenta Bom Eu vou esperar isso aqui E A nossa salinha está quase pronta De pimentas Dá para colocar mais um pouco aqui Vamos colocar aqui O autocoletor no meio Eu posso colocar uma entrega De Fosforito aqui E o próprio autocoletor Vai Ajudando a plantação Então Acho que agora é só esperar Galera Para que estiver no tempo Tanto certo Aqui a gente termina o sistema Opa Nosso Aquecedor que voltou a funcionar Vamos deixar ele acima E agora eu vou retirar Essa ponte Por enquanto Porque eu quero trazer Água poluída depois Eu tenho que finalizar Agora o nosso circuito Então aqui ficou tudo certo Nós ficamos com mais do que 400 quilos d'água Parece que é o limite Vamos fechar Esse cantinho aqui Porque eu não vou mais mexer ali E agora sem água poluída Eu vou refazer esse cano depois Vamos tirar a saída de líquidos também Então nós temos que fazer Um pequeno looping Que vai trazer a água E ficar passando sempre Por esses canos de líquido radiador Ele passa aqui Checa a temperatura Se estiver acima de 45 Que é o que a Pimeteira precisa Ele abre esse caminho E vem aqui direto Nas pimeteiras Eu posso até colocar Alguns canos de De líquido radiador Aqui Para poder trocar Temperatura com as plantas Então está tudo certo Esse caninho aqui do meio Também eu vou retirar E dá para a gente fazer Um caminho por aqui Aqui vai ser Cano de rocha ígnea A entrada de líquidos Vai vir por aqui Acho que não preciso nem Desfazer esse cano Será que ele vai desfazer já? É, peraí É, deixa assim mesmo E o cano vai passar Aqui por cima Legal A entrada d'água Vai ter que ser depois Do looping Então por exemplo Eu posso usar Essa ponte aqui E colocar outra Aqui Então aqui vai ser A nossa entrada d'água É fria Ou em qualquer temperatura E se tiver Na temperatura de 45 Depois Que vai se aquecer A gente leva direto Para as plantas Então muito bem Eu posso até trazer A água poluída Que está Indo para ser filtrada Porque ela não chega Numa temperatura alta A gente alimenta primeiro A plantação E aí o que sobrar Eu jogo de volta para cá Acho que vai ser uma boa Porque aqui é a nossa Alimentação completa Da base Tinha que pegar Meio que de lá de baixo Também Porque aqui Estou trazendo a água poluída Por aqui Eu teria que reorganizar Algumas coisinhas Mas pelo menos A água poluída Do sistema Aqui De oxigênio Seria reutilizada Bom Agora está tudo Beleza Falta só mais alguns Encanamentos Para a gente construir E se esses daqui Forem finalizados A gente Traz a água poluída Para cá O druke agora Acho que vai faltar Água poluída Deixa eu ver O geyser Está bem lento Tem muita água poluída Aqui Que não está sendo Filtrada ainda Mas vai funcionar Depois que Aí Hora que ativar A gente vai filtrando Essa água limpa O sistema Da usina Ficou Legal Acho que agora Eu tenho que pensar Um pouco mais No sistema Da pimenta Aqui Pelo menos A nossa comida Retornou um pouquinho Mas ainda está faltando A gente melhorar Um pouco mais A produção Bom De qualquer forma Eu acho que eu vou Apenas Esperar eles terminarem Todo o equipamento Aqui E aí a gente já volta E muito bem Finalizamos a nossa Nossa pequena resistência De calor Ela não está funcionando ainda Porque está apenas Desligada E agora Eu vou dividir O caminho Em duas pontes Acho que eu vou Ter que trazer Uma ponte direta Porque está faltando Água limpa Lá Nossa Eu estava filtrando Mais água Poluída Agora está faltando Realmente água Na nossa base Talvez Talvez É chegada a hora De a gente Bombear Essa água Poluída Daqui E essa daqui De cima Também Eu acho que eu vou Usar essa água Poluída Para ser a nossa Fonte da base Vamos fazer o esquema Lá De dividir Dessa entrada Que aqui é onde Vai a saída Para essa área Da base Para a gente esquentar E o resto A gente traz para cá Vamos lá Agora eu vou ter Um trabalho enorme De roteamento De canos Mas eu acho Que vai funcionar bem Vamos colocar Essa outra ponte Aqui Nossa Vai virar uma bagunça Isso gente Mas eu acho Que vai Vai dar para entender Depois que eu terminar Por enquanto Eu vou fazer o encanamento De qualquer forma Mesmo né Vamos colocando Aqui Vamos trazer Essa água Poluída Para cá Olha o tamanho Do encanamento Vai vir para cá Primeiro Aí essa água Vai ser esquentada Primeiro Através Opa Pera Através Dessa ponte E vai passar Para outra ponte Quando essa Ficar cheia A gente Traia até Essa daqui E Volta direto Para o nosso sistema Só vou desconectar Essa área Essa área da base Olha o tamanho Do encanamento A gente vai precisar Disso aqui Para poder funcionar O que está acontecendo Agora É que a gente Precisa esquentar Essa água Só que se eu Tentar ligar Isso aqui Agora Eu vou quebrar Os cabos A gente Poderia trazer Essa energia Extra Aqui E eu acabei Não me Não fazendo Tudo certo Aqui Né gente Peraí Eu acho que Eu vou ter que ligar Essa energia Aqui Nossa Agora vai começar A quebrar Tudo Eu acho Que eu posso Colocar outro Transformador Aqui Eu sei que eu não usei Aquele ali de cima Mas eu vou ter que Fazer algum Aqui por baixo Vou colocar Esse cabo aqui E o outro Eu passo Direto Só nessa área Vou deixar esse aqui Para essa área Pelo menos até o máximo De dois mil Aqui né E a gente corta O outro no meio Do caminho Nossa Está muito bagunçado A gente tem muito trabalho Para fazer E vamos acabar Ficando sem água Também Para alimentar as plantinhas Deixa eu ver Como é que está a situação A água poluída Está vindo bem devagar Essa ponte Que a gente não vai precisar mais Mas vamos conseguir Acho que até esquentou Ali a temperatura Do oxigênio É olha lá Agora está esfriando de novo Legal Estamos no finalzinho Do nosso episódio Também Da construção Aqui Fizemos bastante coisa Hoje Semente de planta Do frio Eu nem estou usando Mas vou buscar O que está faltando agora É comida Na nossa base Mesmo tendo bastante Aqui Por que ele não está colhendo Ué Espera aí Fruto de seda Estava desabilitado Olha só Ah é porque eu tinha Invertido Tinha colocado Rango fruto Certo Vamos colocar aqui Já vai direto Para a cozinha Aí Agora sim Então já colhe Vai para a cozinha E o pessoal faz A comidinha aqui Legal Agora sim O resto vem para a geladeira Agora está funcionando bem E aqui E aqui eu vou poder trazer Também a pimenta Coquinho direto Dessa área Vamos ver se o pessoal Vai fazer o Nosso transformador Aqui eu acho que Eu vou ligar direto Só no aquecedor Eu acho que vai ser melhor Talvez fazer um encanamento Hum Duro que eu não consigo Mais alcançar lá Ah eu já fechei Todo esse circuito Eu tenho que esquecer ele Acho que eu vou trazer O resto para cá Talvez até passando Ali pelo meio Vou trazer esse cabo Até aqui Aí Na hora que ligar tudo ali Eu corto esses dois cabos E esses daqui também E esses daqui do meio também Se eu conseguir alcançar Vamos lá Tem muita coisa para fazer Primeiramente eu quero A água poluída Vamos ativar já Essa bomba de líquidos Construir esse cano Aqui primeiramente Acho que eles estão Indo lá construir agora Aí Então agora é só esperar Galera A gente está no finalzinho Do episódio mesmo Parece Que tudo isso aqui Vai funcionar Só vai ter que aquecer A água aqui também Porque ele está bem abaixo Dos 45 Nossa É muita coisa para fazer Vamos tirar esses cabos Aqui agora Legal Pelo menos a troca De cabos aqui Está funcionando Se eu cortar Esse último aqui Acho que vai dar Para a gente ligar O aquecedor Esse aqui Acho que não dá Nem para alcançar Ou dá Dá O pessoal está meio O culpado Aí Cabinho construído Legal Vamos retirar Esse aqui agora Prioridade máxima Porque senão Vai dar problema Tem looping De energia ali Aí Beleza Aqui está quase Finalizando Vamos colocar Prioridade máxima Aqui Nesses cabos Para a gente retirar E nesses daqui Também Vamos retirar Os cabos Prioridade máxima E aqui Eu só tenho que Colocar cabinho Também De chumbo Prioridade máxima Legal Consertamos aquilo ali Agora eu posso ligar Isso aqui Com segurança Ele vai gastar Somente os 960 Vai aquecendo Toda a água poluída E daqui a pouco Vai vir a água poluída Para cá Então temos a entrada De água Está quase chegando Gente Esse sistema Vai ficar bem legal Já tem a água poluída Aqui Está faltando esse caminho Aqui para dar certo Que é a água Que justamente Já saiu Do nosso Resfriamento Do oxigênio Tudo isso Para fazer Plantação de pimenta Vamos colocar Nesse cantinho Aqui Falta esses daqui Eu quero que construa rápido Para poder ter um pouco De água poluída Aqui Já chegou a 35 graus 38 Está se aquecendo ainda Vamos lá Aí Rapidão Construção Legal Vai chegar água poluída Agora Beleza Agora Prioridade Baixa aqui Cadê a água poluída? Olha lá Que beleza Bem pouquinha água Tudo bem Só que ela vai Entrar ali dentro Vai se aquecer A pelo menos 50 graus Vamos ver se vai funcionar Bonitinho o sistema E aqui se tiver Acima de 45 A gente manda para a plantação Vamos ver Olha lá Foi para 23 graus Vai demorar para caramba Para aquecer isso aqui Eu queria colocar Queria ter colocado Petróleo ali dentro Mas dá para a gente Aquecer mais ainda Essa água Não precisa ser a 50 Por exemplo Eu posso colocar até No máximo do aquecedor Que é 75 Então se estiver Abaixo de 75 Ele continua aquecendo Essa água E essa água Vai aquecer A água que estiver Dentro dos canos Então já está 37 Vamos lá 38 Toda vez que fica Abaixo de 45 Olha lá 41 Acho que na próxima já Tem que deixar Um tanto de temperatura Que não aqueça De uma vez a água 45 Chegou Chega em 45 Passa nesse cano E vai para as plantinhas Olha aí que beleza Já aquece a área Das plantas também Por causa do cano De chumbo E a pimenta Era coquinho Será que está irrigada? Está faltando um pouco Mais de temperatura É Tem que colocar Algumas placas ali Para espalhar esse calor Bom Quanto que ela aguenta? Ela aguenta até 85 graus Então eu vou deixar Se ficar maior do que 60 graus Por exemplo Aí já aquece A área em volta Se ela ainda não Se aquecer Por causa Desse caninho A gente coloca Uma placa térmica E vai aquecendo Cada vez mais E o bichinho Ficou preso No meio do bloco É Vamos acabar Com as cutias Porque Realmente Não dá mais Para laçar ela Vamos só Coletar ela Muito bem A água ficou A 77 graus E a água poluída Que está vindo aqui Já está em 55 A gente só espera Ela se aquecer mais Pode ser acima de 60 É acima de 60 Olha aí que legal Já fica alimentando A nossa plantação Então agora A água que vai alimentar A plantação Da pimenta Vem aqui e se aquece E o resto Volta para a nossa base Aí vai vir aqui embaixo A gente vai Tratar dessa aguinha 2,5 kg de água E agora nós temos A água de volta Para a nossa base Que já estava acabando Primeira alimentação É de oxigênio E a segunda É da plantação Aqui da nossa Flor de seda E já estava faltando A água Bom, pelo menos agora O pessoal voltou No alto estresse E eu acho que eu vou Liberar isso aqui Gente Vamos Colocar tudo no nível Dessa água E eu vou ter que Retirar aquele bloquinho Para a gente ver Eu ia deixar um pouco Mais para frente Para fazer isso aí De forma automática Mas acho melhor A gente Tratar disso agora Porque eu até preciso Da água poluída Temos bastante Toneladas Aqui Como eu estou usando O resto na base Também Que beleza Vai virar uma Uma beleza Isso aqui Legal Pelo menos conseguimos Fazer Olha lá Finalmente Criação da pimenta Crescendo Temos mais uma Semente aqui também E vou só copiar As configurações Aqui E agora Nós temos Uma criação De pimenta Vou colocar Mais plantações Aqui no cantinho Até porque Aqui está vindo Água poluída Vou ter que mudar Esse encanamento De novo É Mas é Vocês sabem Como é que funciona Né galera Então Eu acho que Está tudo bem Na nossa base Novamente Estamos com um Probleminha de De comida Mas a gente vai Resolver devagarinho Muito legal A nossa pequena Resistência De calor aqui O bom é que Ela mantém bastante O calor aqui Por bastante tempo Então não vai faltar Água Para a plantação Nossa Então muito bem Galera Eu acho que vou Terminar o nosso Episódio por aqui Vamos focar na nossa Plantação automática De pimenta aqui Com aquecimento ainda E Eu espero que vocês Tenham gostado Do episódio de hoje Ainda temos muito Trabalho para resolver Mas se você gostou Deixa o seu gostei Para ajudar na divulgação Da série e também Do canal Você pode deixar o seu Comentário embaixo Para eu dar uma lida Depois Eu espero vocês No próximo Epis Opa Pera aí Tem água poluída aqui Olha só vazou Caramba Eu tento parar de jogar Mas não consigo Vamos buscar essa água Bom Agora que nós temos aqui Vamos liberar Toda aquela água Olha lá A terra A terra eu não sei Se ela vai Deixar vazar Ai o que está vazando Aqui é a areia Olha só Opa Beleza Então eu preciso De um bloco aqui Aí Em emergência Vocês não vão conseguir Terminar de limpar isso Gente Bloquinho primeiro Pera aí Aí Quase que eu terminei O episódio hein gente Pera aí Para de limpar Ai coloco o bloquinho aqui Eles não vão parar Por causa do Que tem uma tonelada E pouco ali Está soltando um quilo Por vez Só esse bloquinho aqui Eu não sei nem onde Que tem granito Vai lá rápido gente Nossa Deixaram o protávio Mais lento Para trazer o item Para cá Aí Agora acho que eu posso Fechar isso aqui De novo também E com bloquinhos Mais fortes aqui A gente vai conseguir Fechar essa área melhor Então Quase consegui terminar O episódio Vamos tentar Escavar isso aqui Escavar esse item Também para a água Parar por aqui Aí a gente deixa alguém Recolhendo a água ali também Vai lá bolhas A bolhas está estressada também É Eu acho que eu vou pedir Prioridade máxima aqui A gente precisa terminar Isso logo Aí O sol não está vindo muito ali né Ok Vamos lá Tira o bloquinho Ah já Já escavou Não precisa nem tirar Mas Precisamos fazer Esse bloco aqui agora E aí Depois eu vou poder liberar Toda aquela água poluída Que estava lá em cima Vamos lá então Maia Olha só Caramba gente Que monte de água Agora caiu a água ali Isso Aí Muito bem gente Agora é só Desconstruir esse bloco É a bomba atômica Da água hein gente Vamos lá Prioridade 9 Eles conseguem alcançar lá Estão limpando a água Aqui Muito bem Ainda tem a água Aqui em cima também Mas o mais importante Vai ser Desconstruir esse bloco Vamos esperar eles Acordarem E aí vocês vão ver A soltura da água Para a gente terminar O nosso episódio Eu não sei nem se eles terminaram O A escavação do Geyser lá né Mas muito bem Vamos dar uma olhada aqui Termina Uau Vulcão pequeno Beleza Olha só Estamos próximos do espaço já Caramba Precisa demorar mais Para a gente chegar no espaço É Nossa Eu já escravei muito Para cima né Legal Aqui dá para a gente Fazer alguma geração De energia Com o vapor Mas vamos deixar para lá agora Vamos ver como é que vai funcionar A água Uau Chegou Nossa Sai daí duplicante Olha aí Caramba Quanto d'água gente Nossa Vai aumentar a pressão Do oxigênio aqui Olha só Quanta água Tomara que não vaza Nos blocos né Meu Deus do céu Ainda não acabou Ainda não Bom Muito bem Vou deixar A água chegando de lá Está em uma temperatura Quentinha também né 28 Vai ser mais fácil De a gente aquecer Eu estou vendo que Espera aí A gente vai ter que Retirar esses blocos Para colocar mais espaço Para a água Hum É Prioridade máxima Porque senão vai vazar Para a base Rápido gente Está subindo Ai meu Deus Rápido vai Vai lá abrindo Vai vai Caiu na água Ai Caiu na base Rápido Tira daí Aí Aí vamos liberar Esse espacinho Beleza Olha a bolha de água Não consegue nem sair dali Bolha de dióxido Deu até bug Nossa Caiu água até aqui em cima Meu O louco Vamos abrir mais espaços Aqui então Legal Aí Breno Parabéns Você liberou a bomba De água na base Ainda bem que não foi uma Coisa muito perigosa né Mas ainda assim Tem muita água aqui Vamos escavar rapidão Para baixar o nível Isso Aí galera Boa Agora sim gente Vamos deixar essas bolhas Saírem daqui Aí Caraca Agora a gente tem água poluída Aqui hein Muito bom Finalmente Conseguimos tratar Do nosso probleminha Olha que legal E água poluída Agora não vai faltar mais né gente Muito bem Agora sim Acho que a gente pode focar Na nossa plantação aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso episódio de hoje Deixa o seu gostei Para ajudar na divulgação da série Também no canal E eu vejo vocês Num próximo episódio Certinho? Falou galera Valeu E aí E aí E aí E aí